Fala aí galerinha de Ligaflor, eu sou aqui no Roblox, Marretão e gente, que não for inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like E gente, estamos aqui no Marretão para fazer o desafio de vários inscritos que eu não vou passar pela porta Quer dizer, que eu não vou poder passar pela porta, mas tipo, pela janela, pelo buraquinho, eu vou poder passar, menos pela porta Bom, será que eu consigo cumprir o desafio nesse vídeo? Bom, vamos ver, bora para as partidas E gente, a partida já começa aqui, eu sou uma Marretona, gente, começamos muito bem o desafio de hoje, né, sendo Marretona De primeira, de primeira, gente, vai ficar lenta? Vai ficar lenta Ah gente, vai ter um porém, tipo, eu vou abrir uns aspas aqui, tipo Se a porta já estiver aberta, eu vou poder passar por ela, só se a porta estiver fechada, eu tenho que eu não posso, né Né? Né? Mas eu tive sorte de... Eu tive sorte de ter tirado uma sala que tenha janela para mim passar, se não, né Deixa eu ver aqui nos armários, né, vai que tem alguém, né Ah, eu não vou poder ir pela sala do meio Não posso ir em vocês, portas Ok, cadê? Não temos aqui Gente, por favor, que a porta do meio esteja aberta Ai, socorro, eu não vou pegar ninguém Socorro Tem gente ali em cima Eu não vou poder pegar ninguém, gente Ah não Que tristeza Que tristeza, porque, gente, tem alguém lá, sim Aqui também não tem ninguém Que tristeza, gente Que tristeza Ah, tudo bem, tudo bem, tudo bem, gente Tudo bem, tudo bem Agora a técnica é esperar alguém descer, né Só que eu tô procurando pra arrumar pra tudo Eu não posso abrir a porta, então Né? Ah, cadê as pessoinhas? Pessoinhas Ah, eu sabia que tinha pessoa no meio Eu sabia que tinha pessoa ali no meio Só que ela já terminou de hackear Então provavelmente já deve estar em uma sala segura Ih, não posso ir ali Ah não Tá, tudo bem Tudo bem, gente A gente faz parte do desafio, mas estamos aqui firmes e fortes Ah, o que eu posso fazer? As pessoas já vão escapar Não Eu não posso fazer exatamente nada Porque é um desafio, né Mas ok, né Cadê as pessoinhas? Abre alguma porta aí, por favor Eu não vou ficar presa Ah, alguém abrir a porta Alguém abrir uma porta, por favor Ai, ai E agora? É agora Por favor, que tem uma pessoa aqui Não tem pessoa aqui Não tem pessoa aqui, não tem pessoa E agora, gente? E agora? Cadê? Beleza, gente Cadê, cadê, cadê as pessoinhas? Pessoinhas Eu sei que vocês estão aí no meio Pessoinhas E agora? Alguém abre a porta Abre a porta Alguém, por favor Vixe Gente, eu tô presa aqui Socorro Alguém abre a porta Elas estão hackeando ali Tá Ok Ok, vou procurar em outros lugares, né Só que eu acho que provavelmente deve ter alguém aqui, né Não sei Vai que Aqui não tem Eu acho que não vai ter, né Não Eu sabia Ok, né, gente De bonagula De bonagula Só que não, né Porque eu não tô encontrando ninguém Se eu pudesse abrir a porta Eu ia pegar todo mundo Eu acho, né Mas Desafio Eu tô passando por essa porta Que eu tenho vontade de abrir Mas eu não posso Tá bom, gente Beleza Cadê as pessoinhas? Se eu fosse uma pessoinha Eu ia ir pelo buraquinho ali, né Mas Começa uma retona E não tem a opção de abaixar, né Pra marretar as pessoas Ainda não dá Pessoinha Pessoinha Vem Vem, pessoinha Eu não posso abrir a porta, pessoinha Pessoinha Eu não posso abrir a porta, pessoinha Eu não posso abrir a porta Peraí Peraí Pessoinha Eu não posso abrir a porta, pessoinha Eu não posso abrir essa porta, pessoinha Eu não posso abrir a porta Pessoinha, eu não posso abrir a porta Eu não posso abrir a porta, pessoinha Tá bom, vou fingir que eu tô indo embora Daí depois eu vou vir aqui e voltar Ah, já tem gente aqui hackeando Fica assim, ó Vou ficar só observando, gente Eu vou ficar só observando Tem mais de uma pessoinha aí, né Sim, provavelmente É, sabia Tem mais de uma pessoinha aí, né, pessoinha Alguém abre a porta Abre a porta Gente, e agora? E agora? Eu sei que tem mais de uma pessoa aí, pessoinha Não adianta, eu sei que tem Só que o problema é Não conseguir abrir a porta Né, pessoinha? Não posso abrir a porta Sabia que tinha alguém aí, pessoinha Só que eu não posso abrir a porta Pessoinha Pessoinha? Volta aqui, pessoinha Finalmente posso pegar alguém, né Aqui não tem Ai, não posso abrir Ai, não posso abrir E agora, gente? Ai, isso é Uma sala aqui não Que tem Ufa, 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 ufa Estou indo Estou indo, estou indo Beleza, 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 beleza Peraí, será que é só essa sala? Não, só tem essa sala de coisa, gente Só essa sala, gente E agora? E agora, gente Só tem essa sala aqui Eu só posso vir por aqui, gente E agora? E agora? Gente do céu E agora? Mano Que desafio doido É mais um da hora, né Mas E as outras salas de cápsula, gente Puxa a porta Vem aqui, pessoinha Vem aqui, pessoinha Vem, vem Pessoinha, eu vou vir aqui Pegar você primeiro Daí eu vou vir aqui Pegar você Agora o único problema é Eu sei que você está aí, pessoinha Você acha que eu sei que você estava aí, pessoinha? Você acha que eu sei, pessoinha? Vai, pode Pode pular Pode pular Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai Uh Você achou que eu não ia te pegar, pessoinha? Olha, a pessoinha congelou Agora eu vou vir aqui Procurar uma sala Que eu consiga entrar, né Só que, pessoinha Abre a porta, por favor Pessoinha, deixa eu colocar Achei Não Ali 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 Ah, não Aqui não tem Onde tem meu Onde tem uma sala Que tem a cápsula Que eu posso entrar Socorro Pessoinha, vou estar aqui Você estava andando pra mim Você estava andando Você estava me seguindo, pessoinha Você vai ir pra lá Ah, não tem sala Que tem a cápsula Só que Não Não tem sala Em que eu consiga entrar, gente Não Gente do céu E agora? Eu não consigo Colocar a pessoinha Gente Já é Oxi Gente do céu É, pessoinha Volta aqui, pessoinha Volta aqui, pessoinha Cadê a cápsula, gente Cadê? Eu não posso entrar aqui dentro Por quê? Porque não tem janela Só que Muda o creme Gente do céu Cadê Essas que tem a cápsula E eu consigo entrar Gente do céu Por favor Mano E agora, gente E agora? Volta aqui, pessoinha Pessoinha Você não escapa de mim, não Eu preciso encontrar Uma sala que esteja aberta A porta Para me passar Ai, se tivesse aqui Ia ser alegria Mas não temos Muda o creme Gente do céu Só consegui congelar um Só um Só uma Ah não, gente Ah não Que tristeza Eu só queria Vim aqui, ó E congelar uma pessoinha A pessoa já escapou Já Ah Pessoinha Pessoinha Cadê você, pessoinha? Pessoinha Ah, as pessoinhas já vão escapar, né? Provavelmente sim Então É É, pessoinhas? Ah, gente Não tem mais fala que eu consiga coisar, né? Não tem mais fala que eu consiga entrar Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Ah Aqui também E agora, gente? E agora? E agora? E agora? E agora? Ali Isso aqui era mais um PC Isso aqui não posso abrir a porta Eu não posso abrir a porta Eu não posso abrir a porta Oxi, gente Cadê a minha luz? Ah, tá Oxi Tá, né? Ué Sabia Bom, gente Bom, bora pra próxima parte Gente, tá Uhul E gente, a primeira já começou aqui Eu sou uma sobrevivente Eu já comecei Indo pra cá, né? E agora? Será que eu tô presa? Não, não estou presa Ufa Eu estou feliz, gente Estou feliz Aqui tem um PC Uhul Temos um PC Eu finalmente sou sobrevivente Estamos ok Estamos ok Só espero que ninguém venha para Quer dizer, só espero que uma reta não venha aqui para me mandar pra vala, né? Não quero virar um picolé, não Achei que nem apareceu Mas ok, né? Gosminha Você está tudo bem, Gosminha Né? Gosminha Gosminha É, responde Me responde, Gosminha Gosminha Ai, que susto Peçainha Beleza, beleza, beleza Vamos hackear Porque de dois é mais rápido Por um momento escutei o tum-tum do marritão Achei que você tinha errado, hein? Hein, Peçainha? Hein? Por que a pessoa está olhando para mim? Ficar de costas para ela Assim, ó Ficar de costas Eeeh Tá Só mais um Ae Foi Boa Partiu Agora só eu vim assim, ó Eeeh Não assim, né? Vamos, peraí Deixa eu ver Aqui Ah, peraí 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 Será que vai ter algum PC bem aqui, ó? Não Tem PC, mas tem a marretona também, né? Mas Tudo bem, tudo bem, tudo bem, gente Faz forte Tem a marretona também Tem Ah, não Tá, beleza, beleza Onde é que a pessoa está? Beleza, Peçainha? Eu já estou indo, Peçainha Não se preocupe Né? Né, Peçainha? Não se preocupe, por favor Salvei Agora você corre Agora você corre Corre, corre, corre Eu te salvei Agora você corre, Peçainha Uh Aqui não tem PC Aqui tem PC Vem, gente Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, gente Vem, gente Vem, gente Vem, gente Vem, gente Vem, gente Veneninha Não tem problema Ah, só vem Vem, veneninha Vem, vem De três é mais rápido Vai Nossa Tudo bem, tudo bem Vamos saquear Vai, 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 time Vai, vai, time Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tô virando uma torcida agora, né? Mas Tudo bem, tudo bem Tudo bem Faz parte Uh O último é Beleza Foi Agora eu vou descer aqui Vou ir pro telhado E ser ninja Zoom Agora eu vou vir por aqui Porque eu preciso ser muito ninja Para a marretona não me ver Aqui tem PC Peraí, pergunta A porta dele tá fechada? Tá fechada Ai Todo mundo tá me seguindo Vem, menininha Venha, menininha Venha, venha Venha Vamos saquear Vamos saquear Bora Uhul Bora, gente Uhul Bora hackear a tela azul Né, tela azul Ah, gente Não se esqueçam de se inscrever no canal E deixar o seu like, hein? Tô de olho, tô de olho Né, pessoinhas Vocês já são inscritas Pessoinhas até olham pra mim E a pessoa fala assim, ó Volta, volta Ah, pessoal Ah, pessoal Ah, pessoal Ah, pessoal Ah, pessoal Zoom Zoom Precisa ser muito ninja Não, a pessoa já foi pega Corre, 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 corre Corre pra salvar a pessoa, gente Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ai, já foi Já salvaram Já salvaram, gente Já salvaram Beleza, beleza Beleza Já salvaram Já salvaram Já salvaram Já salvaram, gente Beleza A peçonha foi pega Ai, ai, ai Vai, peçonhinha Por favor Que você salve a peçonhinha Por favor Por favor Vai, me tuto Corre, 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 corre Corre, corre, corre Deus Até senta ali Vai peçonhinha Vai, peçonhinha Vai, vai, vai Volê 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 Vai peçonhinha Vai, passinha Filma, gente Não, passinha, vai, passinha Corre, passinha, corre Não, passinha Eu caí Eu caí, gente, agora Peraí Peraí Não, não, não Pula, pula, pula Não, quero, sir, pega Não, quero, sir Pega Não, quero Não Não Não, não Por que não fechar a porta? Não, não, não Não Por que não fechar a porta? Por favor, me salvem, pessoal Negócio minha Por favor, me salvem, pessoal Pessoinhas 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 Vai, passinha Pessoinha Aqui, aqui, passinha Aqui, passinha Vai, vai Vai Muito obrigada, passinha Muito obrigada, corre Corre, passinha Corre, corre, corre Muito obrigada, passinha Muito obrigada, pessoainha Agora eu vou te seguir Muito obrigada, pessoainha Muito obrigada, pessoainha Muito obrigada, pessoainha Vamos saquear aqui Ela retorna Ela retorna Não, não, não Não, não, não Não quero Não Não Corre, pessoainha, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, pessoainha, corre Pessoinha do céu Pessoinha Pessoinha, pessoainha Pessoinha, pessoainha, pessoainha Gente do céu Ai, o desafio das portas Pera aí Mas vale eu abrir essa porta? E agora? Acho que vale, né, gente? Acho que vale Acho que eu tô cumprindo o desafio Gente do céu Pessoinhas, por favor Escapem Por favor, por favor Por favor, gente Por favor Escapem E prometo que vocês vão escapar também, né, gente? Mas, gente Esse foi o vídeo Espero que eu tenha gostado E não se esqueçam de se inscrever no canal E deixar seu like E eu acho que eu consegui cumprir o desafio, né, Gosminha? Bom Até o próximo vídeo Tchau